E aí pessoal, tudo bem com vocês? Continua a saga da cilagem perdida aqui no sítio Capimoiado Mais um vídeo falando sobre isso, mas só depois da vinheta Segura aí! Então pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo para vocês Para quem não me conhece, agrônomo Fabrício Andrade Aqui é o sítio Capimoiado Quem não assistiu os outros vídeos, volta lá no meu canal Volta aqui no meu canal, quer dizer E assista esses vídeos que eu fiz Fiz um vídeo falando sobre sacaria Mostrei que o saco arrebentou todo Minha cilagem perdeu Estou com mais cilagem perdida aqui Olha a situação do Lobinho Mostra aí Lobinho sua situação Olha a situação do Lobinho ali hoje Olha a situação do Alessandro Mostra aí Alessandro Está aí Todo mundo aqui hoje no Capimoiado Inclusive eu Trabalhando aqui com cilagem Armazenando cilagem Armazenando não, né? Está tentando salvar o que dá Olha só Deixa eu virar aqui Olha só ali no fundo Cilagem perdida ali Tinha uma cilagem que estava naquele canto ali também Já jogando Deixa eu mostrar para vocês ali O que está acontecendo aqui com a cilagem nossa Olha lá Olha pessoal Dá uma olhadinha no fundo ali Aquelas galinhas ciscando Ali no fundo Aquilo ali é cilagem Está que está perdida Joguei mais um pouco também Para as galinhas ali Enfim, olha Não vou ficar comentando isso aqui Mas é porque esse assunto é triste Tá bom Mas infelizmente Cilagem perdeu aqui, tá? É Fiz o vídeo lá falando da embalagem Mostrei para vocês também O vídeo lá que eu fiz Se não me engano foi ontem, né? Onde eu falei Que eu estava recomendando Vocês verem o vídeo lá do Ricardo Do campo Sobre como escolher uma cilagem Ah, por falar em Ricardo Eu quero mandar um recado para ele aqui Ricardo Se você estiver ouvindo Vendo meu vídeo aí, né? Porque essa correria é nossa Às vezes eu não tenho como Te responder As mensagens a tempo Aqui no sítio de Capimauá Tem internet Mas nem sempre eu consigo Responder as mensagens Porque às vezes a internet sai Está chovendo muito Sai fora do ar Se você estiver vendo Meu vídeo agora Antes de eu me comunicar com você Eu queria dizer Que eu vou aceitar O convite que você me fez Tá bom? Para quem não sabe O que eu estou falando Pessoal O Ricardo me fez um convite Para eu participar De um trabalho Que ele está querendo Conduzir aí Um trabalho de pesquisa Um trabalho científico Para a gente validar A tecnologia Da cilagem de capiaçu E sacada Tá? Então O que vai consistir, né? O que vai ser Esse trabalho Que ele está querendo fazer Ele está querendo Que eu possa Armazenar a cilagem Aqui no sítio de capimauá De várias formas diferentes Com vários níveis De matéria seca Diferente Com embalagem diferente E depois a gente vê O resultado Se a cilagem Se a embalagem Vai aguentar Se não vai aguentar Se vai se perder Se não vai perder Para isso Ele vai fornecer O material, tá? Dizendo que vai mandar Sacaria para mim Que eles trabalham Com sacaria lá Na empresa do campo Ele vai mandar Diferentes sacarias Para mim Sacaria verde Sacaria amarela Sacaria branca Enfim Mais ou menos assim Seria o trabalho Depois eu volto Para mostrar para vocês Com mais detalhes A grosso modo Que a gente conversou Bem rápido Foi assim Que ele me disse Que seria o trabalho Tá bom? Então Eu estou divulgando Aqui em primeira mão Para vocês Que eu vou aceitar O convite dele Por que eu vou aceitar O convite dele, pessoal? Por quê? Primeiro porque o Ricardo Eu notei que ele é um cara Bem sério Agrônomo, tá? E ele está afim De validar essas tecnologias Ele está afim De ajudar o produtor rural A armazenar silagem Capiaçor de forma adequada E como eu Perdi silagem Aqui vocês estão vendo Aqui a minha experiência Ninguém vai perder silagem Porque quer Então não precisa você Ficar bravo comigo Criticando Porque eu perdi silagem Porque ninguém Perce silagem Porque quer não Eu perdi Porque infelizmente Aqui está chovendo demais Ou felizmente Está chovendo demais E aí aconteceu isso Deixa eu mostrar mais Para vocês ali Mais silagem perdida Então Ele vendo Essa situação Que está aqui Esse condo eu Com a minha situação Ele foi solidário Comigo Falou Estou chateado Porque você perdeu Essa silagem Eu sei o tanto Que é duro Porque eu sou produtor Sou agrônomo e tal Então quero contribuir Com você aí Com o sítio de capim boiado Com a Ajudar nessa situação Ele quis ajudar E aproveitar E fazer o convite Para você Para a gente Fazer um trabalho Para que isso Se evite de acontecer Em outras propriedades rurais Tá bom? Então eu vou aceitar Ricardo Vamos tocar esse barco Para frente aí Se você quiser mandar Os materiais Que eu não sei quais são Depois você pode Entrar em contato comigo E a gente pode Montar aí Esse Ou você Ou você escolhe aí Quais são os materiais Que você que vai É um trabalho Que eu vou conduzir De cá Mas você vai dirigir Daí Tá bom? Então beleza Tá aí o recado Para o Ricardo Beleza Ricardo? Então Se você estiver vendo O meu vídeo Se você não viu O meu vídeo Alguém vai mandar O recado para você Ou eu vou mandar Para você Um áudio Ou eu te ligo Mas eu já estou Divulgando aqui Para os inscritos Eu sou bem claro Com os inscritos Aqui do meu canal Eu não escondo Nada deles Está tudo aqui Inclusive estou Mostrando aqui A minha presepada Que eu fiz aqui Com o Capiaçu Tá? Então como eu quero Manter essa Essa lealdade Com os inscritos Eu estou divulgando Para eles aqui Já em primeira mão Você já Deixou claro Que da sua parte Já estava garantido Para a gente Poder desenvolver Esse trabalho Então estou divulgando Aqui para o pessoal Tá? E antes que Que eu ligue para você Já estou divulgando Aqui no vídeo mesmo Ó Já aceito Vamos tocar o barco Beleza? E eu tenho certeza Que você vai ficar Muito contente Com a minha Resposta positiva Pessoal Aqui é o A silagem De Capiaçu Que se perdeu Que virou Ela virou Ficou preta Não prestou mais Eu joguei aqui Nesse piquete Tá? Joguei nesse piquete Aqui para poder Virar adubo Tá? Então ó Adubação verde Né? Uma adubação orgânica No piquete Com A Silagem perdida Do Capiaçu Estou tentando fazer Do limão Uma limonada Tá bom? Aqui é um piquete de tifa Ali as galinhas Já estão espalhando E daqui a até Uns montinhos aqui Daqui a pouco Eu venho aqui Para poder Espalhar Tá? O trabalho aqui Está duro Pesado Então pessoal Fiquem ligados Aqui no meu canal Nos próximos vídeos Para a gente Ir mostrando Para vocês Enrolar aqui Do silo de Capiaçu E também Quando A do campo O Ricardo Através da do campo Agrícola Mandar Os materiais Para a gente Começar a fazer O trabalho Do próximo silo De Capiaçu Que eu vou fazer Está próximo Daqui uns 10 dias Eu Creio que daqui uns 10 15 dias Eu esteja Encilando Um novo corte Do Capiaçu É só a chuva Da trégua Abrir um sol Eu vou estar Encilando ele E se caso A do campo Agrícola Mandar para mim Os materiais Para a gente Poder começar Esse trabalho Essa experiência Já nesse corte Eu mostro Para vocês Enquanto isso Nós vamos postando Vídeo aqui De outras coisas E tal O canal O canal Agrônomo Fabinho Sander Vai postar vídeo Todos os dias Todos os dias Vai ter vídeo Inclusive As presepadas Nós vamos mostrar O sucesso E as presepadas Também Ali Os meninos Já parou Já estão descansando Ali E aí Alessandro Lobinho O que está rolando aí Tá certo Baldear o leite Baldear o leite Perdi leite Hoje também Leite meu Leiteiro Não conseguiu Vim aqui Durante seis dias Tem seis dias Que o leite está no tanque E o leite perdeu Acidificou Não passa Vai ter que ir Para o descarte É isso pessoal Chove demais Transtorno A gente não pode Reclamar Deus é por nós Um abraço Curte Compartilhe esse vídeo E até a próxima Se Deus quiser